Boas tardes, Srs. e Srs. Deputados. Retomando os nossos trabalhos, temos esta tarde a audição do Sr. Dr. António Filipe Brás, da Erna Sendian, que vem acompanhado pelo Sr. Dr. Pedro Polido, também auditor nesta empresa. Srs. Doutores, não são obrigados a fazer juramento, mas são obrigados a dizer a verdade. E se isso não acontecer, tem consequências de natureza jurídica ou criminal. E eu digo isto porque tenho que dizer, porque confiamos todos que estamos aqui para fazer as perguntas e ouvir a verdade nas respostas, e tenho a certeza que será isso que vai acontecer. Sei que o Sr. Dr. António Filipe Brás quer fazer uma pequena intervenção inicial, e para esse efeito dou-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Dr. António Filipe Brás, da Comissão do Inquérito Parlamentar, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentá-los e por agradecer em nome da Ernst & Young Audit e Associados de Sorroc S.A., que de aqui em diante designarei apenas e por motivos de simplificação por IUAI, a oportunidade de prestar os esclarecimentos que as Sras. e Srs. Deputados entendam pertinentes no âmbito dos trabalhos desta Comissão. Antes de mais, e por referência ao trabalho executado pela IUAI para o Novo Banco, enquanto revisor oficial de contas em funções desde 2018, o trabalho este, que está sujeito ao dever de segredo profissional do Auditor, nos termos previstos no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei nº 142.015, de 7 de setembro, informamos que o Novo Banco Concedeu-nos, para efeitos do cumprimento do referido Diploma Legal e no que se refere ao âmbito dos serviços prestados, a necessária autorização a fim de prestar depoimento sobre estas matérias estritamente relacionadas com o objetivo desta Comissão de Inquérito. A IUAI foi nomeada pela primeira vias como Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo do Novo Banco na Assembleia Geral de Acionistas, realizada no dia 21 de dezembro de 2017, para um mandato de três anos que compreendeu os exercícios de 2018, 2019 e 2020. Decorrente desta nomeação, assinámos o contrato de prestação de serviços, que especificou os serviços a prestarem quanto auditores de diversas entidades do Grupo Novo Banco. Neste contexto, o perímetro contratual da nossa atuação contemplou os seguintes serviços. Revisão legal das contas e auditoria externa às demonstrações financeiras das principais entidades do Grupo, incluindo o Novo Banco, o Novo Banco dos Açores, o Banco BEST, de Sucursal de Espanha e as entidades que compõem o subgrupo GNB gestão de ativos. Avaliação do processo de quantificação da imparidade da carteira de crédito a clientes ao nível do Grupo, conforme previsto na Instrução nº 5 de 2013, atualizada pela Instrução nº 18 de 2018 do Banco de Portugal. Análise da adequação dos procedimentos de salvaguarda de ativos terceiros no âmbito dos termos do nº 4 do artigo 304-C do Código dos Valores Mobiliários. A realização dos procedimentos necessários para a emissão do parecer de revisão oficial de contas sobre o processo de preparação e divulgação da informação financeira individual e consolidada, relato financeiro, conforme previsto no aviso nº 5 de 2008 do Banco de Portugal. A realização dos procedimentos acordados para apoiar o órgão de fiscalização na emissão do parecer sobre o processo de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, tendo em conta as disposições do aviso nº 2 de 2018, também do Banco de Portugal. Por último, realização dos procedimentos acordados para apoiar o órgão de fiscalização na emissão do seu parecer sobre a adequação e eficácia do sistema de controle interno da sociedade, conforme previsto no aviso nº 5 de 2008, também do Banco de Portugal. Na Assembleia Geral de Acionistas, realizada no dia 22 de outubro de 2020, a IWAI foi nomeada para um segundo mandato de 4 anos, para o período compreendido entre 2021 e 2024. Decorrente desta nomeação, estamos neste momento em processo de formalização do novo contrato de prestação de serviços, cujo âmbito é consistente com o do contrato totalmente em vigor. A nossa atividade é desde sempre desafiada e a acompanhar a evolução da complexidade e sofisticação dos nossos clientes e dos seus respectivos negócios. Isto leva a que o próprio perfil das equipas de auditoria se tenha vindo a adaptar e a qualificar com a entrada de novas competências sempre que necessário. No caso específico da auditoria em entidades do setor financeiro, a IWAI, desde há muito que adota uma especialização setorial integrada a nível europeu. Isto é, temos equipas de auditoria que apenas trabalham com entidades do setor financeiro, o que nos permite aos nossos colaboradores ter um melhor conhecimento do negócio, das suas regras próprias e dos seus riscos específicos, permitindo-nos assim uma melhor adaptação à realidade dos clientes que atuam neste setor. Na última década, o aprofundar da regulamentação do setor financeiro e a crescente utilização de tecnologia nas operações bancárias levaram-nos a fazer investimentos significativos para acompanhar estas evoluções, em particular ao nível da tecnologia, em ferramentas de auditoria digitais, ao nível das competências no recrutamento de novos perfis para integrar as equipas de auditoria. No que diz respeito à tecnologia, a IWAI desenvolveu um conjunto de ferramentas que apliquem todas as auditorias, como é o caso do novo banco, com vantagens evidentes, como por exemplo, definição clara do âmbito e das atividades da auditoria, a cada entidade permite adaptações a diferentes geografias e diferentes negócios, monitorização central das execuções dos trabalhos, integração com os sistemas de informação dos clientes, permitindo uma maior segurança na troca de informação. No que se refere a novas competências nos trabalhos da auditoria, a IWAI integra na equipa de trabalho consultores fiscais especializados no setor financeiro, especialistas em tecnologias de informação, especialistas em modelos matemáticos e modelos atuariais e especialistas na avaliação de instrumentos financeiros e não financeiros. A integração internacional da IWAI permite-nos também mobilizar sempre que necessário recursos específicos para apoiar as equipas de auditoria locais. Tirando partida esta vantagem, a equipa de auditoria da IWAI para o novo banco, para o grupo novo banco, integra dois sócios de outros escritórios da IWAI na Europa, mais concretamente do escritório de Madrid e do escritório de Paris, que atuam em estreita colaboração com a equipa em Portugal. Paralelamente, a IWAI dispõe ainda de um processo de consultas para temas contabilísticos complexos, nos quais são envolvidos sócios de outros escritórios, com o objetivo de analisarem de forma independente os temas em causa. De acordo com o estabelecido no capítulo 3º do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, o Revisor Oficial de Contas exerce uma função de interesse público e desempenha as funções em regime de completa independência funcional e hierárquica relativamente às empresas ou outras entidades a quem presta serviços. Assim, a independência é um pressuposto fundamental e transversal a todos os serviços prestados pela IWAI. Enquanto auditor, somos responsáveis por garantir a nossa própria independência a nível individual e a independência da IWAI para com os seus clientes. Desta forma, não podemos participar na tomada de decisões dos nossos clientes, nem avaliar a eficiência ou eficácia com que o órgão de gestão conduz as suas atividades. As responsabilidades pelas demonstrações financeiras do órgão de gestão, do órgão de fiscalização, bem como as nossas, estão expressas nas certificações legais de contas e relatórios de auditoria. Conforme referido nas nossas certificações de gastos de contas e relatórios de auditoria, no âmbito do nosso trabalho, identificámos as seguintes matérias relevantes da auditoria que no nosso julgamento profissional tiveram maior importância na auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Novo Banco. Em primeiro lugar, a imparidade para crédito a clientes, a qual representa a melhor estimativa do órgão de gestão sobre a perda esperada nesta carteira em cada momento de prestação de contas, tendo por base os requisitos da IFRS 9 em instrumentos financeiros. Para o cálculo desta estimativa, o órgão de gestão estabelece pressupostos, recorre a modelos matemáticos para calcular parâmetros e interpreta conceitos. Assim, em cada momento de prestação de contas, o órgão de gestão faz julgamentos para determinar as perdas esperadas na carteira de crédito a clientes, tendo por base a informação disponível a cada data, as quais são naturalmente apreciadas pelo auditor, como sejam a avaliação a nível individual do modelo, a evolução do negócio dos clientes significativos, a sua capacidade de gerar fluxos de caixa futuros para pagamento dos créditos, a avaliação do aumento significativo do risco de crédito, a classificação das posições em cumprimento e a avaliação do seu valor recuperável e a ativos dados em garantia. Ao nível da análise coletiva, o Banco define os grupos de ativos com características de risco de crédito semelhantes e utiliza modelos e parâmetros, tendo por base dados históricos e outras características das operações, assim como a correlação do efeito económico forward-looking nas perdas de recuperação ou nas perspectivas de recuperação ou perda. O grau de subjetividade e complexidade envolvidas, as alterações nas estratégias de recuperação e nos julgamentos assumidos ou nos pressupostos que condicionam a estimativa e o período e ocorrência dos fluxos financeiros, implicando que se venham concretizar de forma diferente do estimado, assim como a utilização de abordagens, modelos ou pressupostos alternativos, podem, naturalmente, ter um impacto material no valor da imparidade estimada. Em segundo lugar, a valorização de instrumentos financeiros classificados como nível 3, de acordo com o IFRS 13, é uma matéria de julgamento. Estão em causa instrumentos financeiros que são valorizados num processo de estimativa que tem por base modelos que incluem parâmetros não observáveis em mercado, para os quais têm que ser definidos pressupostos, uma vez que não existe um mercado ativo. De acordo com o IFRS 13, uma mensuração pelo justo valor assume que o ativo será transacionado entre participantes no mercado, numa transação ordenada de venda do ativo, à data de mensuração nas condições vigentes do mercado. O justo valor é uma medida de mercado, não uma medida específica para uma determinada entidade. Em relação a alguns ativos, poderão existir transações ou informações de mercados observáveis. Para outros ativos, no entanto, podem não existir transações e informações de mercados observáveis, como sendo os referidos instrumentos do nível 3. No entanto, o objetivo de uma mensuração pelo justo valor é o mesmo em ambos os casos. Estimar o preço pelo qual uma transação ordenada de venda do ativo ocorreria entre participantes no mercado à data de mensuração e nas condições vigentes do mercado. Ou seja, um preço de saída à data de mensuração na perspectiva de um participante no mercado que seja detentor do ativo. Independentemente desse preço ser diretamente observável ou estimável por recurso ou outra técnica de avaliação. Até 2019, a determinação do justo valor destes ativos baseou-se na valorização apresentada por entidades gestoras, tendo o Novo Banco considerado em 2019 um ajustamento pela reduzida liquidez destes ativos. Durante 2020, com o apoio de especialistas externos, o Novo Banco realizou uma avaliação independente destes instrumentos financeiros, que incluiu o estabelecimento de pressupostos para a atual valorização de ativos englobados nos fundos, face às condições atuais do mercado e às características dos ativos, da qual resultou um desconto adicional na sua valorização. Na determinação do justo valor dos ativos, o uso de diferentes técnicas de valorização e pressupostos podem originar diferentes estimativas. Em terceiro lugar, a provisão para reestruturação é reconhecida quando o grupo tenha aprovado um plano de reestruturação formal e detalhado e essa reestruturação tenha sido iniciada ou anunciada publicamente. A determinação se uma reorganização organizacional é fundamental, material ou apenas parte de um processo de melhoria contínua é um julgamento subjetivo. É também uma questão de julgamento a consideração se as ações tomadas antes do encerramento do exercício foram suficientes para ter gerado uma expectativa válida que levará a efeito a reestruturação. Em quarto lugar, a valorização dos imóveis que foram essencialmente objeto de recuperação de crédito, para os quais está em causa, está em curso um plano com vista à sua alienação. Estes imóveis estão valorizados pelo menor do valor líquido contabilístico e o justo valor deduzido aos seus custos de vender. O justo valor resulta de um pressuposto de estimativa que se baseia em julgamentos e pressupostos e é consubstanciado em avaliações efetuadas por especialistas independentes contratados para o efeito. Os pressupostos considerados incluem a melhor utilização que pode ser dada ao ativo, transações comparáveis ou o valor potencial do rendimento que pode ser obtido pelo imóvel. Em quinto lugar, e referindo-me apenas ao exercício 2020, o grupo classificou os ativos e passivos da sua sucursal em Espanha nas rúbricas de ativos não correntes e grupos para alienações classificadas cometidos para venda e passivos incluídos em grupos para alineação classificados cometidos para venda, respectivamente. Por ser expectável que o valor desta sucursal seja recuperada através de uma transação de venda, estando os respectivos ativos em condições de venda imediata e essa venda ser altamente provável e expectável que ocorra no prazo de um ano, a qual, entretanto, já se veio verificar. A terminação do justo valor deduzido aos custos de venda da sucursal em Espanha é uma estimativa que contou com o apoio de entidades externas e independentes, que teve em consideração os valores apresentados por potenciais interessados na sucursal ou em determinados ativos da mesma. Por último, nos termos do contrato de compra e venda de ações representativas da maioria do capital social do novo banco, assinado entre a Nani Holdings, SCPS, SCA, Grupo Landstar, e o Fundo de Resolução, foi estabelecido um mecanismo de capital contingente, vulgo CCA, o qual obriga a que o Grupo seja compensado até um limite de 3,890 mil milhões de euros por perdas em corridas em ativos definidos, os quais tinham um valor líquido inicial, com referência a 30 de junho de 2006, de 7,837 milhões de euros, por certos custos relacionados com a estrutura de financiamento do Grupo e por uma eventual menor rentabilidade associada aos ativos abrangidos pelo CCA. Nos termos contratuais, os pagamentos efetuados pelo Fundo de Resolução ao abrigo deste mecanismo deverão ser realizados em cada exercício até ao montante necessário para cumprir determinados níveis de capital regulatório, conforme definido nas condições de funcionamento do CCA. Sendo uma das matérias mais relevantes na adoção da auditoria, não é, no entanto, um driver na mesma. Ou seja, o nosso objetivo é procurar garantir que a análise efetuada pelo banco e pelo auditor é independente ao facto de os ativos estarem ou não no âmbito do CCA. A síntese da nossa resposta aos riscos de destruição material mais significativos inerentes a estas matérias encontra-se descrita nas certificações legais de contas e relatórios da auditoria dos exercícios de 2018 a 2020. Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado pela atenção que nos dispensaram. Estamos agora disponíveis para responder às questões que entendam pertinentes colocar no âmbito dos trabalhos desta Comissão. Muito bem. Feita que está a intervenção inicial, entramos na primeira ronda. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. António Filipe Brasso e o Dr. Pedro Polido. que aqui representam Ernest Young. Ernest Young foi selecionada pelo novo banco para ser a revisora oficial de contas da instituição. No momento seguinte à venda do banco, melhor, da venda de 75% do capital do banco. Até à venda do banco, o revisor oficial de contas era para a PwC. Com a alteração do capital social do banco, houve uma alteração do revisor oficial de contas. E a primeira pergunta que coloco é se essa alteração do revisor oficial de contas obteceu alguma razão em concreto, alguma razão especial, porque ocorreu logo a seguir à venda de 75% do capital do novo banco, a Longstar. E a segunda pergunta também que coloco é se houve algum momento de transição de pastas entre os revisores oficial de contas, entre a PwC e Ernest Young. Bom, eventualmente, começando pela sua primeira questão, nós fomos convidados pela Comissão de Auditoria do Grupo Novo Banco para apresentar uma proposta de prestação de serviços de auditoria com referência a 31 de dezembro de 2018, tendo-nos sido informado que estaria em final de mandato o anterior auditor e que o objetivo não era prosseguir o contrato de auditoria com o anterior auditor. Neste sentido, a UI mobilizou os seus recursos necessários para fazer a apresentação de uma proposta de auditoria, da qual, sabemos todos o resultado, a UI foi nomeada como a auditora do Grupo Novo Banco. A razão pela qual isso acontece não foi partilhada connosco, nem parece que tenha que ser, foi uma decisão normal, está no âmbito daquilo que é um salutar a vivência das instituições financeiras, que é a rotação dos auditores, que como sabe agora tem um limite de 10 em 10 anos, e a Comissão de Auditoria e a Administração entenderam fazer essa rotação um pouco mais cedo. Relativamente à transição com a PwC, obviamente é um dos procedimentos, eu diria que normais obrigatórios que ocorrem entre auditores e de facto a colaboração foi total pela parte dos meus colegas da PwC, obviamente que houve de facto uma transição detalhada, pormenorizada em relação a alguns assuntos, naquilo que é o normal funcionamento nestas situações. Obrigado. Pode fazer, não digo que tenha feito, mas pode fazer a diferença, a mudança do revisor oficial de contas pelo facto do antecessor ter atingido o limite dos mandatos de 10 anos e ter sido uma opção estratégica, portanto, ou ter sido uma opção estratégica que foi o caso, portanto, a Administração do Novo Banco optou por mudar de revisor oficial de contas, e isso coincide com o momento da venda e, portanto, pode também devir alguma interrogação sobre o peso que terá tido o novo maior acionista, a longe de estar, quanto à decisão de mudar de revisor oficial de contas e também à decisão de convidar a Ernest Young para assumir essas funções. Não é a primeira vez que a Ernest Young se debruça sobre o balanço do Novo Banco. Já o tinha feito através de uma revisão às maiores exposições do Novo Banco, um relatório, uma análise, uma avaliação que a Ernest Young fez, que iniciou em julho de 2015 e terminou em outubro do mesmo ano. Na altura, também, essa avaliação sobrepôs-se a uma outra avaliação da PwC. Nesse momento de transição de pastas, no momento entre o final de 2017 e princípios de 2018, houve quais foram os temas mais relevantes que a PwC colocou à Ernest Young face às reservas que tinha vindo a colocar na atividade do Novo Banco. E, mais concretamente, sobre o modelo da venda e sobre o mecanismo de capital contingente. Bem, primeiro, é verdade, não é a primeira vez que a EY se debruça, não sobre o balanço, mas, mais concretamente, sobre uma rúbrica de balanço, como o Souto referiu e bem, que foi a uma análise de os maiores devedores do Grupo Novo Banco. Efetivamente, o trabalho ocorreu no final de 2015, não consigo precisar a data, tenho um relatório comigo, naturalmente, não consigo precisar as datas, mas terá sido nesse período. Vamos lá ver. No âmbito da transição com a PwC, como é que o processo funciona? Nós, numa primeira fase, fizemos a nossa diligência relativamente àquilo que seriam as contas do grupo, identificámos as situações que, no nosso entender, seriam mais relevantes de ver com a PwC, numa primeira fase, e as reuniões aconteceram com naturalidade. Os temas são mais ou menos óbvios, eu acho que eu, no fundo, na minha intervenção inicial, acabei por os referir, não é? Portanto, terá sido em paridade, crédito, valorização de real estate, partes relacionadas, o CCA, obviamente, com entendimento do mecanismo do CCA, obviamente, e, sobretudo, foram estes os temas que tiveram em cima da mesa. Obviamente que, com a PwC e com a colaboração que nós já temos há vários anos com qualquer uma das firmas em Portugal e em que existe, de facto, esta boa prática, a conversa não se esgotou numa conversa inicial. Houve outras conversas, houve outras diligências, para, no fundo, explicar dúvidas que, eventualmente, fossem surgindo no âmbito do nosso trabalho. Mas os temas principais foram estes, naturalmente. Obrigado. No primeiro contacto que era na ciência que teve com o Novo Banco, já agora aproveito para perguntar se o doutor António Filipe Brás e o doutor Pedro Polido fizeram parte da equipa que fizeram essa avaliação em 2015. Em 2015, o doutor Pedro Polido não, mas eu sim. Bom, então, que assim já largo o leque de perguntas, porque nos permite também recuar para esse momento. E eu também já vinha prevenido para isso, não tinha a certeza, por isso é que lhe fiz estas perguntas para chegar à resposta que deu, porque essa avaliação feita pela Ernest Young, que foi concluída e apresentada em outubro de 2015, relativamente aos grandes devedores do Novo Banco, disse-nos que relativamente, por exemplo, à Pre-Build, a exposição em outubro de 2015, portanto, esta avaliação tinha como referência salvo erro 30 de junho de 2015. Se puder confirmar, porque vou dizer valores que não são propriamente os valores da exposição destes grandes devedores à data da apresentação do relatório, mas sim, há uma data de referência, eu julgo que foi a 30 de junho de 2015. E, por exemplo, a Pre-Build tinha uma exposição de 305 milhões de euros no dia 30 de junho de 2015, mas, pelas mãos da PwC, seis meses antes, só tinha 216 milhões. O mesmo com o José Guilherme. O José Guilherme tinha uma exposição, segundo a avaliação feita pela Ernest Young, a 30 de junho de 2015, de 266 milhões. Pois bem, seis meses antes, a PwC só tinha identificado uma exposição de metade. Se formos também à Marti Fair, a Marti Fair tinha um nível de exposição, a 30 de junho de 2015, de 560 milhões de euros. Em seis meses antes, tinha 281. E podia prosseguir aqui a lista, como ministro da Maia, ongoing, etc., onde se encontra o mesmo padrão, que é uma diferença abissal entre o nível de exposição destes grandes devedores a 31 de dezembro de 2015 e a 2014, através do relatório dos ajustamentos ao balanço inicial do Novo Banco, feita pela PwC, face àquilo que foi a avaliação feita pela Ernest Young, que passaram seis meses, onde os níveis de exposição disparam. E a pergunta que eu lhe coloco é, obviamente, que razões é que estão por trás desta diferença gigante de valores? Bem, no âmbito de um trabalho de auditoria normal, o auditor, além dos procedimentos, ou fazem parte dos procedimentos de auditoria, uma reconciliação das exposições que tem, das exposições que recebe, com as exposições que estão contabilizadas. Faz parte, por exemplo, uma análise evolutiva das exposições que apresentam nos fecheiros de imparidade, de exposição creditícia, uma análise evolutiva ao longo dos tempos. No âmbito do nosso trabalho, foi um trabalho que foi realizado uma única vez. Ou seja, nós não fizemos, naturalmente, qualquer análise evolutiva de como é que estes créditos estavam registrados em balanço seis meses antes ou um ano antes. Aquilo que nós fizemos foi solicitarmos ao banco que nos indicasse as exposições para os grupos económicos, em âmbito, neste trabalho, que, no fundo, se referissem ao Ultimate Beneficial Owner para cada um dos... Por exemplo, o exemplo que o Sr. Dr. referiu, quais seriam as exposições que o Ultimate Beneficial Owner seria, por exemplo, o Sr. José Guilherme. Foi esse o pedido que nós fizemos ao Novo Banco. E foi com essa informação que nós trabalhámos. Não identificámos, no âmbito do nosso trabalho, situações, disposições que não devessem, ou que estivessem incorretamente alocadas. Obviamente que há sempre situações que são duvidosas. Há parcerias, há situações em que são 50% de um grupo, 50% de outro grupo. Há informações off-balance e on-balance, ou seja, há garantias assumidas, há garantias não assumidas. Há cartas de crédito. Aquilo que nós solicitámos foi todo o tipo de exposição referente ao Ultimate Beneficial Owner que encabeça, por assim dizer, cada um destes grupos. E foi isto que nós obtivemos. Não lhe consigo fazer uma comparação, porque não tenho, obviamente, não era auditor do grupo na altura, não tenho a informação que me permita verificar como é que a PwC obtive a sua informação. Esta é a forma como nós obtivemos a nossa e é, no fundo, aquilo que eu lhe posso acrescentar em relação ao que me questionou. Obrigado. Os ajustamentos ao balanço inicial do novo banco feitos pela PwC, obviamente que foi determinado pelo Banco de Portugal, mas feitos pela PwC, chegaram a um valor, que é o valor do capital inicial do novo banco. Estamos a falar de um valor de 4.900 milhões de euros. Coincidentemente, a PwC apresentou um valor de ajustamentos ao balanço inicial do novo banco na casa do capital inicial do novo banco. Daí que tem suscitado, no mínimo, uma enorme curiosidade relativamente à forma como chegou este valor, não estamos a falar de comparar 1.000 euros com 1.030 euros, estamos a comparar 4.900 milhões de euros, que foi o capital inicial do novo banco, com ajustamentos feitos por uma auditora que no fim de toda a sua avaliação chegou a um valor de 4.932 milhões de euros, uma diferença curta entre os ajustamentos que calculou e o capital inicial do novo banco. Portanto, há aqui uma enorme coincidência que fragiliza, do nosso ponto de vista, este relatório da PwC. O que nos diz a auditoria da Ernest Young, portanto, a avaliação da Ernest Young aos grandes devedores, é que em seis meses essa exposição dos grandes devedores degradou-se brutalmente, degradou-se acima de 600 milhões de euros. Aliás, o espírito entre a filosofia que presidiu a avaliação da Ernest Young, que não tendo termo comparativo, se calhar permitiu um trabalho mais genuíno e mais verdadeiro, diria. porque se o trabalho feito pela PwC fosse feito com a metodologia ou o rigor, provavelmente, que levou a Ernest Young a fazer a sua avaliação, o novo banco teria fechado o ano de 2014, certamente, com imparidades a registrar, muito acima daquelas que foram registradas, e o balanço do final de 31 de dezembro de 2014 era um balanço bem mais negativo do que aquele que foi apresentado. Tanto é que a avaliação da Ernest Young, que foi apresentada em outubro de 2015, foi apresentada poucos dias após o Banco de Portugal ter decidido suspender a venda do novo banco. E não deixa também de ser curioso que o Banco de Portugal não tenha esperado por conhecer esta avaliação da Ernest Young relativamente às grandes exposições do novo banco para tomar a sua decisão. Na altura que fizeram este trabalho, comunicavam regularmente com o Banco de Portugal quem era o ponto de contato do Banco de Portugal, davam conta do fluxo de trabalho que iam fazendo junto do Banco de Portugal? Bem, Soutor, antes de mais, muito obrigado pelas suas palavras e muito obrigado pela questão que nos está a colocar. Eu não me consigo reportar a 31 de dezembro de 2014 porque, naturalmente, no âmbito da transição de pasta entre a PwC e a UI, isso já é um passado de alguma forma distante. Aquilo que nós nos pronunciámos ou aquilo sobre o que nós nos focámos foi sobre o 31 de dezembro de 2017. Não obstante, eu acho que do quadro resumo do nosso trabalho, aquilo que eu posso indicar é obviamente que a imparidade é uma melhor estimativa em cada momento da apresentação de demonstrações financeiras. Neste sentido, a 30 de junho de 2015, tendo em consideração aquilo que seria a evolução da atividade destes grupos, havia, de facto, uma grande incerteza à volta dos mesmos. Eu diria que, de certa forma, essa incerteza está plasmada nas nossas conclusões porquanto nós apresentamos dois cenários. Apresentamos um cenário relativamente razoável e apresentamos um cenário mais pessimista. E há, de facto, aqui uma discrepância grande entre os dois cenários. Ou seja, há uma banda de razoabilidade que nós entendemos como sendo possível. Que deriva de, sobretudo, de eventos que, até à data, nos foram reportados pelo Banco e que foram considerados no âmbito do nosso trabalho. Não lhe consigo precisar, se estes eventos, não lhe consigo precisar a esta distância, naturalmente, se estes eventos ocorreram depois de dezembro de 2014 ou se em dezembro de 2014 eles já lá estariam. O objetivo do nosso trabalho não foi esse, não foi precisar quando é que, se o 2014 estaria correto ou incorreto, não é esse o objetivo. O que é, por exemplo, diferente de um trabalho de auditoria no qual nós, apesar de tomarmos a auditoria de um determinado ano, temos que nos pronunciar se os saltos de abertura estão corretos ou não. Isso não fez parte do âmbito deste trabalho. Relativamente à segunda parte da sua questão sobre a nossa comunicação com o Banco de Portugal, a nossa comunicação com o Banco de Portugal foi naturalmente constante, ocorreu em diversos momentos. O nosso relatório, se não me falha a memória, foi apresentado em versão draft no dia 6 de outubro de 2015. os interlocutores foram vários. Falámos com várias pessoas, falámos com o Dr. João Filipe Freitas, com o Dr. Luís Costa Ferreira e falámos com outras pessoas do Banco de Portugal, que eu neste momento não consigo precisar dos nomes, mas de quem obtivemos sempre toda a normal colaboração. Agora, relativamente à questão que coloca, eu não lhe consigo responder o que é que teria feito se tivesse feito este trabalho a 31 de dezembro de 2014. Sim, mas o que estou a depreender e queria que confirmasse, por favor, é que o Banco de Portugal acompanhou o trabalho feito pela Ernest Young, que resultou numa apresentação do draft em 6 de outubro de 2015, mas acompanhou este trabalho nos meses desde o dia 28 de julho, ou seja, este trabalho, qual era o nível de informação, que o Banco de Portugal tinha em agosto e em setembro de 2015 acerca desta avaliação das grandes exposições do novo banco. Eu não lhe consigo precisar exatamente qual foi a informação que nós disponibilizámos em agosto e em setembro de 2015. Eu consigo lhe dizer que, naturalmente, nós não começámos a trabalhar no dia 28 de julho e apresentámos o primeiro relatório ao Banco de Portugal no dia 6 de outubro de 2015. naturalmente que a comunicação ocorreu ao longo do processo e ao longo do trabalho. Teria, obviamente, que revisitar o nível de comunicação que houve, se foi detalhado e qual foi o nível de detalhe que existiu. Não lhe consigo precisar se em agosto ou em setembro de 2015 transmitimos que poderia, potencialmente, haver uma insuficiência ao nível das imparidades maior do que aquela que estaria refletida nas contas. Isso não lhe consigo precisar neste momento. Bom, aquilo que se pretende é exatamente isso, é saberem em que é que essa informação que o Banco de Portugal obteve através do trabalho feito pela Neste ONG, que permitiu saber que o registro de imparidades tinha que disparar relativamente aos grandes devadores do novo banco, em que é que isso contribuiu para a decisão de despender a venda do próprio banco. nós sabemos quais são as razões oficiais que levaram o Banco de Portugal a decidir a suspensão da venda, mas esta aqui sempre foi uma razão que teve, ou melhor, esta questão teve sempre um ponto de interrogação, que é o facto, como disse há pouco, e para concluir, Sr. Presidente, como disse há pouco, este relatório foi apresentado alguns dias após o Banco de Portugal decidir suspender a venda do novo banco, foi dia 15 de setembro de 2015, foi comunicado oficialmente. Este relatório foi apresentado no dia 6 de outubro. O Banco de Portugal acompanhava o trabalho da Ernest Young, sabia que o nível de disposição dos grandes devadores do novo banco tinha disparado em 6 meses para cima de 600 milhões de euros. Era necessário também registar imparidades de muito maior valor e, portanto, certamente que os concorrentes também acederam a esta informação. e isso, não vou fazer nenhuma pergunta, só estou a contextualizar, mas isso para nós é muito importante e por isso vamos requerer, obviamente, a troca de correspondência e de informação entre o Banco de Portugal e Ernest Young entre julho e outubro de 2015 para averiguar e verificar-se de facto qual era o nível de informação que o Banco de Portugal tinha acerca da subida do nível da exposição dos grandes do doser no banco. Obrigado. Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. António Filipe Brás e Dr. Pedro Polido, aproveito para vos cumprimentar, estava a socorrer-me aqui das notas para confirmar os nomes, IFRS 9, portanto, eu acho que este é um ponto central quando nós falamos de imparidades é um ponto central da matéria que esta Comissão há de tratar, não só pela sua implementação mas também pelos litígios que tem gerado nomeadamente com o fundo de resolução. Portanto, nós passamos do modelo de perdas incurridas para um modelo de perdas esperadas, portanto, começamos a introduzir uma modelação estatística, já aqui referiu algumas das variáveis que eventualmente estarão por trás dessa modelação de projeções macroeconómicas, elementos históricos, planos de negócios de clientes, cash flows esperados, etc. A minha primeira dúvida é esta, a Ernest Taniang auditou em algum momento os modelos de reconhecimento de imparidades com base nestes modelos ou estimativas? Modelos estatísticos, não é? Vamos lá ver, nós no âmbito do nosso trabalho de auditoria, para além do trabalho de auditoria estatutária, que fazemos com docente a emissão da certificação legal de contas, fazemos também o trabalho com docente a emissão do relatório de imparidade para o Banco de Portugal. Esse trabalho é efetuado duas vezes por ano, com referência a 31 de dezembro e com referência a 30 de junho, e os modelos de imparidade, quer coletiva, quer individual, são naturalmente objeto do nosso trabalho. E, efetivamente, auditamos esses modelos duas vezes por ano e as conclusões estão vertidas nos nossos relatórios de imparidade. Embora, e esses mesmos relatórios muitas das vezes reconheçam que há dificuldades em compreender todas as variáveis de alguns dos modelos, uma vez que têm bastante complexidade. Os relatórios também contêm essa informação por aquilo que eu percebi. A pergunta que eu gostaria de fazer é qual foi o finding materialmente mais relevante que encontrou na forma como esses modelos estavam construídos? Se é que encontrou. nós temos efetivamente um finding que na realidade são dois que têm a ver com o modelo das LGDs, ou seja, um modelo de perda no momento em que o devedor entra em default, porque entendemos que o período de observação não é o período que deveria de ser efetuado. e no âmbito dessa oportunidade de melhoria que nós identificamos junto do modelo de imparidade do banco, é também recalculado qual é que será o efeito de fazer no fundo essa correção ao modelo e é contabilizado um valor de imparidade adicional por via dessa identificação. portanto, o modelo em si não captura o efeito que no nosso entender enquanto auditores deveria capturar e aquilo que é feito depois manualmente é capturado esse efeito e depois dá lugar a um registro contabilístico por essa no fundo da diferença. E podemos dizer que essa correção manual consegue contemplar aquilo que deveria decorrer do próprio modelo? Totalmente? consegue contemplar totalmente esse ajustamento? No nosso entendimento, sim. E normalmente para aumentar as imparidades não para reduzir? Vamos lá ver. No caso, nós quando definimos uma lógica de um modelo de imparidade definimos-o antes de saber qual é que é o resultado ou seja, o modelo funciona pela lógica pelo seu enquadramento no âmbito das IFRS o ajustamento é calculado a montante a posteriori peço desculpa e nesse sentido neste caso em concreto e nestes dois casos em concreto efetivamente há lugar a um reforço de imparidade mas poderia não haver lugar a um reforço de imparidade. Muito bem. Podemos dizer que a adoção destes sistemas contabilísticos no caso do novo banco que é um banco com uma história recente tão particular é desajustado face à sua realidade interna à realidade do seu balanço podemos dizer isso? Ou seja, temos um legacy muito pesado não é? Não é comparável com outros bancos tem condicionantes no próprio desenvolvimento da sua atividade porque se tem uma carteira de imóveis muito grande se tem muitos NPLs portanto a colocação desses ativos no mercado eventualmente pode penalizar a sua valorização portanto isto não deveria merecer um tratamento diferente daquele que é adotado com a IFRS 9 nomeadamente? A adoção das IFRS não é uma opção é uma obrigação é uma imposição por força de todo o ordenamento regulatório a nível da União Europeia e as IFRS estão construídas com o objetivo de abarcar todas as situações possíveis que existem ou todos os momentos possíveis que podem acontecer na vida de uma qualquer instituição financeira ou não financeira desta forma eu acho que quer as IFRS quer os modelos de imparidade têm a capacidade de capturar aquilo que é necessário capturar em termos de variáveis macroeconómicas ou do histórico evolutivo das próprias entidades com o objetivo de fazer plasmar nas suas demonstrações financeiras aquilo que se adequa melhor à realidade de cada uma instituição portanto respondendo à sua questão eu diria que as IFRS estão bem aplicadas no caso do novo banco e de facto não há outra solução que não aplicar as IFRS mas depende das organizações regulatórias disse isso portanto não é uma opção para o novo banco até aí estamos de acordo mas o Banco Central Europeu poderia entender que para instituições como esta que surgiram num determinado contexto muito específico depois tiveram a sua evolução nos anos recentes poderia existir aqui uma modelação ligeiramente diferente destes sistemas contabilísticos Souto isso é uma questão que me extravasa um pouco as minhas eu percebo as minhas funções mas a sua perplexidade basta-me portanto a Ernst & Young a determinada altura vai dizendo que a utilização de abordagens modelos ou pressupostos alternativos podem ter um impacto material no valor da imparidade estimada portanto há sempre aqui uma decisão da gestão da administração do novo banco era possível enquadrar ou contabilizar as imparidades de outra forma dentro do quadro regulatório que não aquela que a gestão foi utilizando ou considerando as decisões que foi tomando ao longo do tempo poderia ser mais prudente mais flexível nesta contabilização o cálculo estimativa de imparidade é uma estimativa que tem sempre por base toda a informação disponível num determinado momento a interpretação dessa informação é em certos casos subjetiva e pode levar a pressupostos ou a conceitos em termos de imparidade que podem ser mais ou menos favorável tirando aqui um pouco o tema desta situação olhando para o relatório que nós tivemos a analisar anteriormente aquilo que Arne Saniang apresentou foi um intervalo de resolvidade dentro do qual uma imparidade caberia aquilo que nós fazemos no âmbito da nossa análise da imparidade do novo banco quer individual quer coletiva passa por analisar os pressupostos que o banco considerou passa por olhar para eles e ver se no nosso entender eles fossem fazer algum stress test ou seja perceber se nós incrementássemos a taxa de desconto ou o número de anos ou vários pressupostos como é que se comportaria a imparidade criando aqui eu diria que bandas de razoabilidade a imparidade não é uma medida precisa não pode ser uma medida precisa é uma estimativa neste sentido aquilo que nós concluímos quando assim concluímos naturalmente é que a imparidade que o novo banco registou em cada um dos momentos ao longo destes últimos três anos para nós com exceção obviamente de algumas pequenas diferenças imateriais para nós está dentro daquilo que é um valor razoável o que é que nós queremos dizer repare muitas vezes a imparidade supõe o desfecho de um processo em tribunal nós não sendo juristas recorremos ao auxílio de juristas que nos dizem que a probabilidade de ganhar é elevada mas por outro lado também sabemos que existe um outro jurista que diz que a probabilidade de ganhar é reduzida ou seja o simples facto de nós assumirmos uma 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 probabilidade de ganhar ou de perder sobre um determinado processo em tribunal é logo um pressuposto que pode ter um impacto muito significativo na determinação daquilo que é imparidade para um determinado cliente é curioso é curiosa essa apreciação que faz porque desperta-me aqui uma outra questão que era das últimas questões mas eu acho que entrará aqui em atalho de foice que é o quê provisões ou imparidades reconhecidas relativamente ao banco econômico em 2020 portanto há uma divergência entre aquela que é a apreciação da administração do banco e aquilo que era a posição da comissão de acompanhamento portanto no reconhecimento de provisões relativamente a esta matéria em que de um lado deveria manter-se uma provisão de 90% do outro lado 30% e a diferença são 207 milhões de euros é tal diferença entre o jurista que diz que pode ganhar ou o jurista que pode perder por isso é que eu disse que entrava aqui em atalho de foice como é que podemos justificar esta divergência tão grande e considerando que isto são perdas que afetam o CCIA como é que nós podemos justificar aos portugueses que 207 milhões de euros na opinião da comissão de acompanhamento não devem ser reconhecidos e na opinião do banco devem muito bem o banco económico é efetivamente ou foi sempre efetivamente um caso de grande subjetividade no âmbito da análise da imparidade do grupo novo banco factos até 31 dezembro de 2019 o banco económico honrou todos os seus compromissos factos até 31 dezembro de 2019 o banco económico tinha uma situação líquida que de alguma forma poderia acomodar aquilo que seria o pagamento ou a capacidade de pagamento das suas responsabilidades junto do novo banco e é aqui que entra de facto um evento que eu ou um processo que eu referi há pouco na interpelação do seu colega que é quais são os eventos que ocorreram durante 2020 que nos fizeram a nós numa primeira fase ao banco e numa segunda fase aos auditores entender que havia aqui um acréscimo de risco houve de facto divulgação de novos dados sobre as demonstrações financeiras do banco económico que são várias vezes negativo face à informação que nós tínhamos a 31 dezembro de 2019 ou seja olhando a situação líquida do banco económico não há a evidência que o banco económico tem a capacidade de honrar os seus compromissos não há essa evidência não temos essa evidência e houve efetivamente um default durante o exercício do banco económico perante aquilo que foi aquilo que eram as suas responsabilidades perante o novo banco o banco económico está no meio de um processo de reestruturação muito significativo segundo que nos foi dado conhecer e quando eu digo muito significativo é de facto transversalmente muito importante e a informação que nós dispomos neste momento ao contrário de 31 dezembro de 2019 é que nós não temos qualquer evidência de que este devedor tenha capacidade para honrar os seus pagamentos junto do nosso banco neste sentido a imparidade que efetivamente o Soutor referiu anda na ordem dos 90% é determinada com base na probabilidade de pagamento de uma próxima prestação e das prestações futuras que em entender na estimativa do órgão de gestão e na nossa estimativa também é claramente insuficiente e daí de facto ter havido um acréscimo muito significativo da imparidade do banco económico portanto a diferença de 30 para 90% são 207 milhões de euros que eventualmente podem suscitar a chamada de capital e mais tarde o banco económico pode vir a cumprir as suas obrigações com o novo banco dizemos que estão de acordo com as normas internacionais do relato financeiro o nosso objetivo é que assim sejam o mais possível ou na totalidade a nossa a nossa crença é que é na totalidade aquilo que nós acreditamos é que é na totalidade efetivamente o banco económico pode vir a conseguir honrar os seus compromissos se isso vier a acontecer então o novo banco gastará naturalmente para fazer a reposição ou o reajuste das imparidades que tem e que constituiu especificamente para essa exposição eu gostava de lhe fazer uma pergunta portanto eu tenho aqui uma notícia do dia 7 de janeiro de 2020 divulgada pela Lusa que diz banco económico prepara recapitalização para cumprir recomendação do banco central de Angola portanto no início de 2020 surgiam já indícios de que havia problemas no banco económico a pergunta que eu lhe faço a Ernest & Young tem alguma ligação com o banco económico em Angola? a Ernest & Young é auditora a Ernest & Young Angola é auditora do banco económico em Angola e troca informações com a Ernest & Young Portugal? naturalmente que não muito bem portanto os problemas que se materializaram eventualmente em 2020 relativamente à capacidade de cumprimento do banco económico provavelmente já eram conhecidos da Ernest & Young Angola talvez não a portuguesa mas a Ernest & Young Angola eventualmente siga Sr. Doutor os problemas conhecidos pela Ernest & Young Angola relativamente ao banco económico eu tenho a certeza que estão refletidos no relatório de auditoria do banco económico que foi elaborado pela Ernest & Young Angola e que naturalmente nós analisamos em cada momento neste momento o que eu posso dizer é que ainda estamos a aguardar a emissão do relatório da auditoria da Ernest & Young Angola relativamente ao exercício de 31 dezembro de 2019 desta forma relativamente ao exercício de 31 dezembro de 2019 nós não temos mais informação para além daquela que nos foi disponibilizada pelo novo banco porquanto não há outra informação pública para o efeito eu vou fazer agora uma extrapolação daquilo que me pareceria justo se houvesse um desembolso do CCIA no valor de 207 milhões de euros por causa do banco económico e ele viesse a cumprir mais tarde seria razoável que o novo banco devolvesse os 207 milhões ao fundo de resolução eventualmente vamos lá ver o mecanismo de capital contingente do CCIA tem regras para fazer os pagamentos do fundo de resolução ao banco económico ou porquê desculpa do fundo de resolução ao novo banco e do novo banco ao fundo de resolução eu diria que quaisquer pagamentos ou recebimentos têm que ser sempre enquadrados nas regras que estão definidas no âmbito do contrato no capital contingente se estiverem assim enquadradas e tiverem que ser pagas naturalmente terão que o ser muito bem alteração da contabilização de imparidades portanto tínhamos um modelo transitório o IFRS 9 modelo transitório pedido pelo novo banco ao Banco Central Europeu mas a determinada altura o novo banco decide alterar esta metodologia e portanto queriam num primeiro momento salvaguardar o cumprimento de rácios de capital e portanto poderiam ir buscar 226 milhões de euros ao fundo de resolução através do CCA ou poderiam fazer uma outra operação em que perderiam cerca de 3 milhões de euros optaram pela primeira que era mais fácil ir ao CCA naturalmente e eram 226 milhões de euros mas depois até se chegou à conclusão que nem era preciso nem uma operação nem outra para cumprirem os rácios de capital a comissão de acompanhamento em 27 de 2 de 2020 diz mesmo numa ata que o novo banco não seria prejudicado nos seus rácios de capital com a continuação do regime transitório da IFRS 9 pergunto-lhe se eventualmente souber porque é que o novo banco aderiu em 2018 ao modelo transitório e não ao modelo de implementação integral Soutor no âmbito de uma certificação legal de contas e por força da lei número 140 de 2015 o auditor está proibido por força da lei de apreciar a eficiência ou eficácia com que uma gestão gera uma determinada entidade neste sentido eu acho que essa questão por definição da própria lei não poderá ser nunca respondida por um reservor social de contas isso é uma decisão da gestão que compete à gestão tomar e que compete à gestão defender naturalmente não o auditor E alguma vez o auditor questionou esta questão ao novo banco ou o novo banco pediu ao auditor uma análise sobre o impacto de uma situação ou outra? Nunca questionei nunca questionámos enquanto auditores lá está porque sai fora do âmbito das nossas funções nunca nos foi pedido uma análise até porque naturalmente o banco sabe que essas não são as nossas funções doutor eu posso só pedir está aqui imensa corrente de ar não sei se se importa obrigado obrigado muito obrigado muito bem Em 24 de 11 de 2020, a Comissão de Acompanhamento afirma que a situação dos prejuízos superiores a 1.000 milhões de euros em 2020 e o MACOL, que na altura se estimava em 914 milhões, se deviam a uma estratégia seguida de uma rápida redução de NPLs e de constituição de provisões que permitem, em 2021, ter o balanço limpo, de forma a criar condições para um resultado positivo em 2021. Como é que nós justificamos tantos anos, atendo em conta a vossa experiência naturalmente, como é que nós justificamos tantos anos de prejuízos sucessivos e agora, milagrosamente, em 2021, no primeiro trimestre, vamos ter lucros? Vamos lá ver, eu não sei se vamos ter lucros, milagrosamente ou não, no primeiro trimestre de 2021. Nós estamos contratados para fazer a revisão trimestral em 2021, ainda não a iniciámos, ainda não começámos esse trabalho. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que as nossas estimativas e aquilo que nós vimos das contas, quer em 2020, quer em 2019, quer em 2018, estão fundamentadas com eventos que ocorreram em cada um desses exercícios. Se, porventura, durante este exercício, outros eventos ocorrerem que vão defraudar essa expectativa da Comissão de Acompanhamento, naturalmente, eles terão de ser registrados nas demonstrações financeiras, não é? E já agora perguntava-lhe, se, considerando o conflito que existe no Tribunal Arbitral entre o Novo Banco e o Fundo de Resolução, se a Ernesta Niang pondera colocar uma reserva ou uma ênfase relativamente a este conflito sobre a IFRS 9 no valor de 226 milhões de euros, uma vez que é um valor materialmente relevante? Se esse efeito, se esse impacto tivesse efeito nas demonstrações financeiras, obviamente que nós teríamos que colocar uma reserva, mas repare, aquilo que o Banco fez foi utilizar o modelo de impacto do ajustamento da IFRS 9 para efeitos de capital, o impacto diferido. O diferente surge porque o Banco quis alterar, mas não alterou, quis alterar para o modelo de consideração a 100% desse impacto. Se o fizesse, teria de facto um impacto no CCA que não veio a ocorrer, que não aconteceu, não é? Portanto, isso está em Tribunal Arbitral, quando tiver decidido em Tribunal Arbitral, depois logo veremos como é que iremos contabilizar esse impacto ao nível do CCA. De momento, não há qualquer efeito ao nível das demonstrações financeiras, é meramente regulatório. Mas a Ernst & Young poderia determinar, por exemplo, tendo em conta as opiniões jurídicas que recolhe, que há maior probabilidade ou menor probabilidade de um novo banco ter vencimento sobre esta matéria? Neste momento, a nossa expectativa é que aquilo que existe, a maior probabilidade, que corresponde àquela que está registrada nas demonstrações financeiras. E o diferente que existia sobre a IFRS 9, modelo transitório ou de implementação integral, é exatamente o mesmo ao longo do tempo? Ou existiu variações, ou seja, no ano em que primeiramente ocorre, 2019, e a seguir, acontece sempre da mesma forma? Não percebi a sua questão. O diferente que existe entre o Fundo de Resolução e o novo banco relativamente à implementação da IFRS 9 é exatamente igual desde 2019 até hoje? Só um diferente, não é? É o mesmo? Sim, mas ele tem um efeito contínuo no tempo ou não, não é? Tem um efeito, obviamente, que cada ano que passa, o valor que é implementado, que é impactado, que é diferido, vai fazendo um wearing out, vai diminuindo, não é? E esse efeito, naturalmente, está a decorrer de acordo com aquilo que o banco prudentemente considerou que era a abordagem mais prudente relativamente a essa matéria. E o efeito, obviamente, vai diminuindo, até que chegamos ao fim de 5, 6 anos, creio eu, e o efeito anula-se. Uma questão interessante é que, por causa da pandemia e do Covid, as exigências do BCE relativamente ao sistema bancário diminuíram um pouco, e nomeadamente em termos de cumprimento de rácios de capital. Portanto, nós estamos balizados ou limitados aqui por causa de um contrato, de um mecanismo do CCA, mas a realidade para os outros bancos é muito mais benéfica. No entanto, o Fundo de Resolução continua a ter que pagar para cumprir os rácios de capital mínimo, previstos no CCA. A questão que eu coloco é se existe uma proporcionalidade neste mecanismo, tendo em conta que hoje o BCE exige menos às outras instituições, porque é que o Fundo de Resolução há de ter que pagar um contrato que está desajustado face à realidade de hoje, porque houve uma alteração das circunstâncias. Sr. Torre, eu acho que essa questão, o auditor registra os contratos na medida em que eles existem, se o contrato está desajustado ou não está desajustado, eu acho que essa questão pode ser colocada ao Fundo de Resolução ou eventualmente a algum representante do Banco Central Europeu. Nós não temos responsabilidades sobre a análise da justeza de um determinado contrato. Mas conseguem dizer que com as regras, para terminar, com as regras regulatórias que existem hoje, o Banco poderia ter um rácio de capital inferior a 12% que ainda assim estaria a cumprir as exigências do BCE? Só para clarificar um aspecto, nós, enquanto auditores, não calculamos, não determinamos os rácios de capital. Isso é uma responsabilidade do regulador, naturalmente. E as determinações dos rácios de capital em cada momento devem, ou melhor, o CCA deve seguir aquilo que está contratualizado e as determinações dos rácios de capital são verificadas pelo regulador. Como tal, eu acho que quem lhe pode responder essa questão de uma forma mais, eu diria, apropriada, será o regulador ou o Fundo de Resolução, naturalmente. Mais uma vez lhe digo que isso é uma questão que para o auditor pouco posso acrescentar em relação à mesma. Muito obrigado. Sou deputado Jorge Gustafós. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os doutores António, Filipe Brás e Pedro Polido. Ernst & Young foi contratada pelo Banco de Portugal em 2015 para avaliar uma carteira de grandes devedores. Qual foi exatamente o mandato da Ernst & Young? Avaliar o valor ou também apurar as imparidades não registradas? O nosso mandato foi apurar as imparidades para aqueles créditos, para aquelas exposições, naquela data, com a informação disponível àquela data. Como é que foi justificado o pedido? Havia dúvidas sobre o valor desses créditos que estavam registrados no valor do novo banco? Soutor, eu já não me recordo como é que foi justificado o pedido, mas eu acho que eventualmente... Portanto, aquilo que o Banco de Portugal nos solicitou foi uma análise para um portfólio de ativos. No contexto da venda, aliás, está no nosso relatório, no dia 4 de dezembro de 2014, o Banco de Portugal iniciou um processo de venda do novo banco, de acordo com o artigo 145 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e, neste contexto, o Banco de Portugal pediu à IUI a análise da imparidade para um conjunto de créditos. Portanto, o contexto é este e está aqui descrito na nossa carta. Agora, como é que ele efetivamente foi solicitado? Foi... é como está aqui, eu não me recordo de... Muito obrigado. A análise dos grandes devedores foi feita em base de grupo económico. Já nos disse que as diferenças podem estar relacionadas... As diferenças entre os números da PwC e da IUI podem estar relacionadas com o perímetro dos grupos, uma vez que a IUI pediu dados sobre o último beneficiário ativo. Mas como é que avalia a informação do novo banco relativamente a estes créditos? O registro de créditos da Lom Tape estava completa? Havia análise de risco atualizada? Estavam os colaterais avaliados? Como é que avalia essa informação do novo banco? Toda a informação que nós pedimos foi-nos disponibilizada. O contexto do nosso trabalho é um contexto diferente, como eu já referi, de uma auditoria às demonstrações financeiras, onde uma análise de reconciliação, onde uma análise de validação da informação que nos é disponibilizada, tem que ser efetuada. Neste contexto, e aliás, como nós referimos nas nossas limitações do nosso trabalho, não era possível fazer essa análise qualitativa. Portanto, nós assumimos como boa a informação que nos foi passada, que nos foi dada. Portanto, nesse sentido, não fizemos esse trabalho de validação, porque não era fazível num curto espaço de tempo que nos disponibilizaram para fazer. Aliás, como está escrito no somário executivo do nosso relatório. Voltando atrás, ainda sobre a primeira questão que lhe coloquei. O novo banco tinha um auditor próprio. Por que é que foi preciso contratar outro para apurar imparidades? Quais eram as dúvidas que existiam nesse contexto? Sr. Doutor, nós fomos contratados. Não nos explicaram, nem é normal que o façam, que nos expliquem porque é que nos estão a contratar. Contrataram-nos com um determinado efeito. Nós sabíamos que havia, de facto, um outro auditor. Contrataram-nos por um efeito. Eventualmente queriam ter uma visão independente sobre, ou uma segunda visão sobre aquilo que eram as imparidades para estes créditos. Mas precisamos entrar no domínio da especulação, porque eu não lhe consigo responder porque é que o Banco de Portugal entendeu contratar Ernst & Young, ou EY. Ok. Se não foi para validar esses modelos internos, qual foi o propósito dessa contratação? Não houve... Eu creio que esta pergunta todos aqui a fazemos, não é? O novo banco tinha um seu auditor. Portanto, se não foi com esse intuito de validar, qual é que foi o propósito? Sr. Doutor, eu entendo a sua pergunta. Ela é totalmente legítima. Eu só lhe digo que não sou eu que lhe posso responder essa questão, não é? Porque eu sou o contratado, não sou o contratante. Eu, se contratar alguém, eu sei para que é que o contrato e porque é que o faço. Neste caso em concreto, eu fui apenas o contratado, não é? Para fazer um determinado serviço. Portanto, eu não lhe consigo responder a razão pela qual o Banco de Portugal entendeu contratar a EY, não é? Ok. Para além da dimensão das exposições, a EY é pura um reforço de imparidades por referência a 30 de junho de 2015, entre 453 e 1.300 milhões. Há alguns casos que nós gostávamos de aqui colocar. Em relação ao grupo ongoing, em dezembro de 2014, a exposição era de 596 milhões e a imparidade registrada era de 380 milhões, o equivalente a 64% da exposição total. Mas sabemos que durante o primeiro semestre de 2015, essa exposição aumentou 9 milhões só com juros. Não havia contas consolidadas. Em 2012 e 2013, o EBIT, a situação patrimonial e os resultados eram negativos. E o mesmo era já esperado para 2014. Pergunto, uma vez que a situação da ongoing era conhecida há tanto tempo, não era de esperar que a imparização fosse superior? Sr. Dr., relativamente ao ongoing, nós efetivamente fizemos dois cenários de imparidade. Aliás, como todo este trabalho, teve dois cenários de imparidade. O cenário que nós consideramos, ou que se pode considerar o pior cenário, tem o pressuposto de que a imparidade para este grupo ascenderia a 98% da sua responsabilidade. Portanto, efetivamente, não tínhamos grandes expectativas face a este grupo económico. E foi isso que nós apresentámos ao Banco de Portugal. Portanto, o cenário mais otimista estaria na casa dos 67%, ou seja, em linha com aquilo que estaria nas demonstrações financeiras do Banco naquela data. e o cenário mais prudente estaria na ordem dos 98% de imparidade. Portanto, é o que resultou do nosso trabalho, com todas as considerações que o Sr. Dr. referiu, que obviamente foram consideradas, essas e outras, e as que nós tínhamos na altura. Era, de facto, um caso que nos suscitava muitas dúvidas. Ok, vejamos então agora o caso da Promovalor, porque em ambos os casos há perdas enormes. Em dezembro de 2014, na Promovalor, a exposição à Promovalor era de 487 milhões, com imparidades de 60 milhões, 12,3%. Segundo a UI, havia perdas esperadas não imparizadas, entre 90 milhões e 175 milhões. Como é que se explica tão grandes perdas nesta data, por imparizar, e como é que não foram identificadas? O que é que faltou na avaliação das imparidades do Novo Banco? Repare, a questão que coloca, fazendo-me relacionar sempre para as demonstrações financeiras do Novo Banco, é-me sempre muito difícil de responder, porquanto eu não tive acesso ao fundamento que levava às demonstrações financeiras estarem registadas da forma como estavam. Aquilo que nós solicitámos foi todas as análises, todos os eventos, todas as garantias colaterais que faziam parte de cada um destes devedores. Foi com base nisso que, na nossa opinião, para algumas destas entidades, nós chegámos a conclusões que são, em alguma medida, em bastante medida, diferentes daquelas que estão nas demonstrações financeiras. Nos casos concretos, é como lhe digo, eu precisaria de ter acesso, no fundo, às demonstrações financeiras que não tive, que não fez parte do nosso trabalho. No fundo, era um pressuposto do nosso trabalho não ter acesso a essa informação. Foi feita alguma análise para perceber a razão dos desvios de imparidades? Foi feita... Nós fizemos uma aflição da imparidade e quantificámos, mas, como eu lhe disse, como eu não sei, como não nos foi disponibilizado o fundamento para as imparidades, repare, nós não comunicámos com o auditor, nós não falámos com o auditor sobre as razões que existiam para aquelas imparidades estarem como estavam. Nós fizemos o nosso trabalho com a sua antinformação que nos deram. Portanto, não fizemos essa comparação com a análise que existia por parte do atual auditor, na altura. E, portanto, não temos essa informação, não fizemos, não fez parte do nosso trabalho. Perdão. Os desvios no caso do Grupo Martífera ou no caso do Grupo José Guilherme ascendem a valores que ultrapassam os 100 milhões por cada um dos devidores. Estas são as conclusões que estão no nosso relatório, sim. E essas discrepâncias foram discutidas com o Banco de Portugal? Repare, o nosso relatório foi todo ele apresentado ao Banco de Portugal. Pergunto se foram discutidas, se houve sobre esse aspecto dessa divergência algum aprofundamento com o Banco de Portugal. A apresentação implicou, repare, o relatório está muito detalhado e implicou a análise dos pressupostos que nós consideramos no âmbito do nosso trabalho para a consideração da imparidade que entendemos apropriada para estes devedores. Portanto, naturalmente que sim, que revisitámos todos os devedores, com o Banco de Portugal. Foi analisada a opção pelo fim do regime transitório da IFRS 9 que originou necessidades de capital que o Novo Banco tentou importar ao fundo da resolução. Quem tomou esta decisão? Já disse que não comenta a opção, mas quais são os seus impactos? Qual a vantagem que ela pode ter? Soutra, como eu referi, essa decisão é uma decisão da gestão e as decisões da gestão não merecem a nossa apreciação, merecem sim o nosso registro ou a nossa validação e análise do registro contabilístico que no fundo resultam dessas decisões e o nosso trabalho limita-se e se desconscreve-se a esse aspecto. Mais tarde, com a venda, a UI tornou-se auditora do Novo Banco. Embora o primeiro ano auditado tenha sido 2018, terão certamente analisado a evolução das imparidades nos anos anteriores, em particular para análises individuais. Na opinião da UI, o que justifica o salto no valor das imparidades em 2017? Como eu há pouco referi, no âmbito de uma transição de revisores oficiais de contas, o nosso objetivo é a validação dos saldos de abertura. Os saldos de abertura a 1 de janeiro de 2018 reportam-se aos saldos de 31 de dezembro de 2017. Portanto, a nossa análise foi feita nessa base, não foi feita na base de tentar entender porque é que 2017 a imparidade foi mais agressiva ou menos agressiva que no ano anterior ou nos anos anteriores. Não faz parte do âmbito do nosso trabalho. Que justificações é que são dadas nas várias fichas de imparidade e noutros documentos de suporte ao seu cálculo para que tenham ocorrido especificamente no último trimestre de 2017? Como eu lhe estava a referir, vamos lá ver. Nós, quando iniciamos o nosso trabalho, tivemos toda a passagem de trabalho entre a PwC e a UI, tivemos acesso a todas as informações que a PwC fez, que a PwC nos... que nós pedimos à PwC. do lado do banco pedimos as fichas ou as últimas fichas de imparidade que suportavam a imparidade para cada um dos devedores e, neste sentido, pareceu-nos razoável a informação que nos era dada. Se foi constituída no último trimestre, no segundo, no primeiro, esse é um nível de informação que não nos compete a nós no fundo apreciar, tem que ser apreciado pelo auditor em funções nesse exercício. Nós, enquanto auditores a partir de 2018, apreciamos naturalmente os eventos de 2018 para a frente. O que esteve para trás não faz, no fundo, parte das nossas funções. Um dos aspectos que a UI aponta nos relatórios anuais de imparidades como uma das principais deficiências encontradas prende-se com o cálculo da imparidade para os imóveis. Em 2019, registram-se diferenças entre os valores de alienação dos imóveis e a sua valorização ao justo valor, recorrendo a peritos. Apesar destas diferenças sistemáticas, o Novo Banco não fez qualquer ajustamento a estas avaliações a quando dos cálculos das imparidades. A UI indica ainda que o Novo Banco não fez qualquer estudo para identificar e caracterizar estas diferenças e termina recomendando este estudo. Portanto, há várias entidades ouvidas nesta Comissão que afirmam que o valor expectável na recuperação de um crédito é diferente quando um Banco tenta recuperar ou quando o vende. Será justo dizer que apesar de o Novo Banco ter uma estratégia focada na venda, o valor das imparidades registradas continua sem refletir essa realidade e que, assim sendo, é de esperar que venham a registar-se perdas adicionais nas vendas em carteira. A estratégia da recuperação de imparidades por parte do Novo Banco assenta, sobretudo, na sua recuperação por via do recebimento dos cash flows futuros. Atualizados ao momento a que se reporta essa análise à taxa efetiva de cada contrato. Isto, de facto, é uma análise diferente de uma análise de justo valor, porquanto uma análise de justo valor leva a que seja feita essa atualização a uma taxa de mercado. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. Se nós tivermos um crédito com pagamentos anuais de mil euros, dez pagamentos anuais de mil euros, descontados a uma taxa de 0,3%, que no fundo não é muito diferente dos spreades de crédito à habitação que foram praticados durante muitos anos e cujas carteiras dos bancos em Portugal têm bastantes casos. Se nós fizermos a atualização deste valor à data de hoje, nós obtemos o valor que contabilisticamente está registado, que é, com base na taxa efetiva, 0,3%. Um investidor de mercado que queira comprar este crédito vai, naturalmente, não considerar os 0,3%, mas vai colocar a remuneração que quer para aquele crédito. Vamos supor 1%. Se fizer esta conta, vai chegar à conclusão que vai ter uma diferença de justo valor, ou uma diferença de valor de cerca de 5% entre estes dois calculatórios. Exatamente a mesma coisa. Aquilo que está prescrito nas normas para o registro de um crédito é a taxa de 0,3%, que é, naturalmente, diferente de uma taxa de mercado. Essa é uma das razões, naturalmente, uma das, que leva, de facto, a que quando haja uma venda se verifica uma perda ou melhor, se verifica uma diferença que origina uma perda entre aquilo que está registrado em balanço e o valor que é efetivamente vendido para a carteira de crédito. Muito obrigado. Entramos agora na segunda ronda. Cada senhor deputado tem 5 minutos para fazer um conjunto de questões e o senhor responderá imediatamente a seguir. Começamos pelo senhor deputado Eduardo Arnel. Faz favor, senhor deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde, doutor António Filipe Pará, doutor Pedro Pelido. Ora bem, eu queria se calhar fazer perguntas sobre duas questões ou sobre dois temas diferentes, um em concreto sobre esta auditoria, que é uma auditoria obviamente muito relevante porque incide exatamente sobre os grandes devedores num momento que é um momento mais ou menos posterior ao início de vida do novo banco e portanto é extremamente relevante para tudo o que se desenrola a partir daí e depois sobre o trabalho subsequente da Ernst & Young também com o rock do novo banco. E portanto, há algumas perguntas já lhe foram colocadas de alguma forma e eu posso não ter percebido muito bem em alguns casos mas gostava que pudesse esclarecer algumas coisas que acho que são relevantes e que ficaram na minha opinião por esclarecer. Por exemplo, nós sabemos que a 4 de dezembro de 2014 o Banco de Portugal iniciou o processo de venda como ainda há pouco referiu é na sequência do início do processo de venda do novo banco que requerem à UI assistência na seleção deste portfólio de crédito destes ativos do novo banco mas apesar de tudo eu não fiquei exatamente esclarecido sobre qual a razão da necessidade de fazer isto neste momento e é isso que eu gostava de perceber porque verdade seja dita nós tínhamos acabado de concluir o processo da auditoria da PwC que não incidia especificamente sobre isto mas que fazia avaliação dos ativos que vinham do BES e que tinha também com a intenção ajudar a fixar o balanço inicial e portanto parte-se do princípio que essa avaliação que tinha sido feita embora depois o vosso contato só comece em julho de 2015 mas que tinha sido feita tinha sido terminada cerca de 6 meses antes era suficiente para dar informação sobre o que é que valiam aqueles ativos em concreto ou neste caso o registro de imparidades teria sido bem feito e portanto não havia necessidade de fazer nova avaliação para iniciar o processo de venda do novo banco e portanto eu gostava de perceber sobre isso exatamente porque é que entendem que havia necessidade de fazer esta aleatoria outra questão que eu gostava de perguntar em concreto era porque é que foram escolhidos estes devedores que têm essa informação porque era importante também perceber porque eventualmente imagino que houvesse outros devedores que podiam ser incluídos nesta análise mas a verdade é que andando um bocadinho para frente no tempo depois se confirma a necessidade da auditoria da UI porque nós percebemos que há necessidade de aumentar o registro de imparidades como aliás resulta do vosso relatório há pouco disse também que não fez uma análise comparativa há 6 meses antes e portanto de alguma forma acabou por não querer comparar os resultados a diferença de resultados entre a auditoria da UI e a auditoria da PwC mas dificilmente não conheceria estes valores e dificilmente não lhe terá saltado à vista que havia de facto uma diferença significativa nas avaliações em ambas as auditorias eu gostava de perguntar se calhar não entrando na comparação direta na sua opinião profissional por que motivos é que usualmente poderia haver uma diferença assim tão grande tão significativa nestas avaliações depois por outro lado queria lhe perguntar se tem conhecimento de muitos processos deste tipo ou seja processos em que haja uma preparação de uma venda de um banco e em que se faz um pedido de avaliação de um conjunto de ativos em concreto e essa venda seja suspensa antes de se entregar a esse relatório de alguma forma isso já lhe foi perguntado também ou já lhe foi dito que de facto houve essa suspensão mas estava de respeito também na sua opinião o que é que poderia justificar esta suspensão antes de se conhecerem esta avaliação que em concreto tinha um impacto muito grande no próprio processo de venda e na forma como os concorrentes pudessem ver a avaliação do banco depois no relatório fala sobre algumas coisas que eu acho que são importantes também para falar um bocadinho sobre os mecanismos internos do próprio novo banco por exemplo fazem obviamente e isso é normal um ponto prévio sobre as limitações no vosso trabalho na realização do vosso trabalho nomeadamente sobre sobre prestação de informação eu gostava de perceber também qual era a sua opinião sobre esse processo ou seja detalhando um bocadinho mais que dificuldades é que sentiram na elaboração desta auditoria para nós percebermos também se notou deficiências nos sistemas de informação do novo banco nessa altura que tenham limitado esta avaliação e se elas persistiram no tempo tendo em conta que depois continuam a trabalhar com o novo banco gostava de lhe perguntar também sobre o registro de imparidades já lhe foi perguntado se depois foi feita alguma comparação sobre quais eram os modelos que estavam a ser utilizados no banco e se houve alguma atualização entretanto mas gostava de lhe perguntar se posteriormente a esta auditoria se houve algo se apareceu e participou em algum processo de revisão desses mecanismos gostava de lhe perguntar também sobre há aqui duas questões que são relevantes para terminar Sr. Presidente que são sobre o mecanismo de CCA e a avaliação do imobiliário a avaliação do imobiliário daquilo que nós temos vindo a perceber ao longo desta comissão de inquérito tem dois problemas na nossa opinião gostava de lhe perguntar a sua opinião sobre isso um é sobre as perdas registradas e portanto sobre a forma que foi avaliado mas gostava de lhe perguntar também se em algum momento foi discutida a questão dos beneficiários últimos destas vendas ou seja se em algum momento a UI discutiu com o Novo Banco a impossibilidade de determinar aqui as partes relacionadas nestes processos de venda e para finalizar mesmo sobre os ativos fora do CCA porque já falámos muito sobre os do CCA gostava de perguntar como o ROC do Novo Banco se os portugueses podem ter a certeza de que não há desvios ou alterações na avaliação de ativos ou de perdas fora do mecanismo do CCA que possam de alguma forma influenciar as necessidades de capital do banco em cada momento e que possam resultar numa chamada de capital do fundo de resolução muito obrigado Sr. Dr. António Filipe Bras faz favor por responder muito obrigado Sr. Dr. Eduardo Melo bastantes questões vou tentar não me esquecer de nada por favor repare-me caso eu tenha esquecido de alguma bom relativamente circunscrevendo aqui no projeto relativamente a 2015 Sr. Dr. nós é como já tentei referir nós fomos contratados para fazer um trabalho não questionamos não questionamos naturalmente o Banco de Portugal a entidade contratante do porquê que estávamos a ser contratados para fazer este trabalho explicaram-nos que este trabalho estava a ser feito como está aqui referido no âmbito do processo de venda e o Banco de Portugal queria ter esta avaliação independente relativamente a estes casos porque estes casos também naturalmente não questionamos isso quer dizer num fundo somos a entidade contratada mais uma vez refiro não estamos a colocar porventura terão sido casos que o Banco de Portugal teria mais dúvidas ou queria ter mais mais uma mais uns olhos entre aspas para para os referir repare relativamente a 31 dezembro de 2014 esta análise é totalmente a análise de imparidade de qualquer carteira de crédito a qualquer fecho meio do exercício ou fecho do mês é totalmente confidencial e está e circunscreve-se apenas na relação do auditado e do auditor nós no âmbito do nosso trabalho a informação que nos foi disponibilizada foi a 30 de junho de 2015 não faria sentido posicionar-nos atrás porquanto aquilo que nos queriam aquilo que nos tinham pedido era que nos posicionássemos para a frente qual é a nossa expectativa até 30 de junho de 2015 considerando todos os eventos que se verificaram para aqueles créditos se há ou não há necessidades de imparidades adicionais portanto no fundo é este é este o pedido que está em cima da mesa ou que foi feito aos auditores quando o Soutor refere a deficiências de informação nós enquanto auditores num trabalho de auditoria normal que nós fazemos diariamente num banco quando nos é dito que o devedor A, B ou C tem um montante em dívida de 100 milhões aquilo que nós naturalmente pedimos para além de um fecheiro onde vem essa linha que diz que são 100 milhões de euros o que nós pedimos é quais são os contratos assinados em papel entre os senhores e os vossos clientes entre os senhores entre o banco entre os bancos e os vossos clientes que no fundo suportam esses 100 milhões quando nós limitamos o nosso trabalho aqui limitamos no sentido de dizer nós não pedimos esta informação portanto quando nós chamamos não fizemos uma análise data quality nós não fizemos uma análise que nos permitisse perceber se eram de facto aqueles 100 milhões ou se eram outro valor que é algo que nós fazemos agora numa auditoria normal ao Novo Banco portanto a nossa limitação circunscreve-se a este aspecto relativamente à informação que nos foi prestada se em algum momento nós tivéssemos entendido que não tínhamos informação suficiente ou com qualidade suficiente que nos permitisse quantificar uma qualquer imparidade para qualquer uma destas exposições tal não o seria feito portanto reportando-me 2015 foi já quase há 6 anos 5 anos e meio mas reportando-me à forma como nós trabalhamos a nossa conclusão seria para o devedor A, B, C ou D não podemos concluir porquanto não obtivemos informação suficiente para fazer o nosso trabalho concluímos para todos portanto eu só posso referir eu estive no trabalho naturalmente estive muito ativamente no trabalho aliás o trabalho foi muito foi circunscrito a muito poucas pessoas dentro da UI dada a sensibilidade destes 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 tipos de trabalhos para o regulador e neste sentido conheço exatamente aquilo que nós fizemos e o que lhe posso dizer é que tudo aquilo que pedimos foi-nos disponibilizado e todas as discussões que nós entendemos e que precisamos de ter com os responsáveis do novo banco foram tidas e as respostas foram dadas portanto não houve limitações a esse aspecto a limitação é na própria génese do nosso trabalho na chamada validação da informação como eu já lhe expliquei este é apenas um exemplo verificar contratos ou verificar outra informação em suporte físico que garanta no fundo os valores que estão referidos avançando avançando para outra questão que o Sr. Tô colocou relativamente a trabalhos que a EY tenha feito ao nível do modelo de imparidade entre 2015 e 31 de dezembro de 2018 ou a partir de 1 de janeiro de 2018 não fizemos qualquer tipo de trabalho ao nível dos modelos de imparidade nem ao nível da imparidade do novo banco que a EY não foi contrada para absolutamente mais nenhum trabalho neste âmbito relativamente às avaliações dos imóveis do banco quando nós olhamos para o grupo novo banco nós temos dois tipos de imóveis ou melhor nós temos dois tipos de imóveis não nós temos dois tipos de classificação dos imóveis temos os imóveis que o banco recuperou no âmbito da sua atividade de recuperação de crédito que normalmente e em circunstâncias normais são registados como ativos não correndo destitos para venda normalmente em circunstâncias normais porque os bancos não são entidades imobiliárias o objetivo é vendê-los no curto prazo se o senhor reparar no relatório da Deloitte consegue-se perceber que em determinada altura se não me falho a memória 2015 ou 2016 houve uma transferência massiva de toda a carteira de ativos não correndo destitos para venda para outros ativos porque o pressuposto o princípio da venda no curto prazo não se verificava é a única razão verificou-se na altura necessitou na altura de fazer essa reclassificação paralelamente a estes imóveis existe um outro conjunto de imóveis que são imóveis que só surgem nas demonstrações financeiras consolidadas que são imóveis detidos por fundos imobiliários detidos pelo novo banco no âmbito da valorização dos imóveis nos fundos imobiliários detidos pelo novo banco a CMVM tem uma regra em que obriga em que anualmente sejam solicitadas avaliadores independentes duas avaliações as quais não podem testar entre si mais de 20% caso isso aconteça terá que ser pedida uma terceira avaliação a CMVM é bastante rigorosa relativamente à concentração eu não me recordo neste momento a regra de concentração ou de rotação dos avaliadores imobiliários porque também por força de uma regra da CMVM o auditor do fundo não pode ser auditor do banco e vice-versa portanto nós não auditamos o fundo neste sentido os fundos imobiliários têm duas avaliações anuais que são obtidas por avaliadores independentes paralelamente a GNBGA tem uma unidade de análise e de avaliação daquilo que são os principais pressupostos considerados no âmbito dessas avaliações imobiliárias isto por um lado por outro lado ao nível do banco o banco pede com uma regularidade anual pianual para lhe dar um exemplo este ano vi três avaliações para um mesmo imóvel efetuadas durante 2020 porque havia dúvidas relativamente a determinados pressupostos e as unidades de avaliação internas do banco não concordavam ou questionavam ou pelo menos duvidavam de alguns pressupostos e isso motiva novas avaliações sempre que assim se entende portanto este no fundo é o processo que no fundo que leva à avaliação à consideração de justo valor por parte do banco nós em contradiatores ao nível do banco naturalmente utilizando a nossa experiência e utilizando os nossos avaliadores internos a IUAI também dispõe de avaliadores internos registados na CMVM certificados pela RICS que fazem análise dos pressupostos e validam se os mesmos são ou não são razoáveis portanto isto em termos de como é que funciona o processo de avaliação dos imóveis que estão nas demonstrações financeiras consolidadas do banco relativamente e queria ter respondido à sua questão relativamente às vendas destes imóveis e à identificação dos beneficiários últimos aquilo que nós fazemos trabalhamos com o departamento compliance do banco e vemos para cada uma das transações de venda analisamos toda a documentação não analisamos toda a documentação mas analisamos grande parte da documentação porque a documentação é de facto muito extensa mas analisamos grande parte da documentação analisamos as trocas de comunicação entre o departamento e outras áreas no fundo com o objetivo de perceber se há ou não há um acordo por parte deste departamento à transação em si este departamento embora obviamente como já foi aqui referido careça de melhorias ao nível da formalização de alguns processos a verdade é que o trabalho na sua essência é feito de acordo com a legislação 83-2017 do Banco de Portugal e neste sentido apesar de haver em algumas circunstâncias em que não é possível identificar quem é que é o ultimate beneficial owner por força de estarmos a falar de fundos ou por força de estarmos a falar de entidades são até as próprias exceções previstas na lei no número 83-2017 no artigo 30 então a identificação é ao nível dos gestores da sociedade de gestor ou da instituição e tudo isso foi feito e tudo isso existe dentro daquilo que é o respaldo da legislação em vigor relativamente à sua última questão e depois diga-me por favor se foi claro ou não ou se me esqueci de alguma coisa os ativos não-CCA e as perdas fora eu já aqui referi e se eu torço de me perguntar quais são os ativos CCA e quais são os ativos não-CCA a nossa equipa só olha para isso no último no último registro contabilístico que é o registro do CCA só aí é que nós vemos se as perdas estão ou não estão corretamente imputadas até lá os nossos procedimentos e nós verificamos que os procedimentos do banco também são completamente cegos a essa a essa classificação a nossa expectativa e repare quando nós assinamos quando nós assinamos uma certificação legal de contas é o nome de Ernst & Young que está em cima no fundo que está neste papel da certificação legal de contas que é um documento que faz fé pública e a nossa a nossa aquilo que nós acreditamos é que fizemos todo o trabalho e que no fundo convista a dar uma garantia de fiabilidade que aquele aquelas demonstrações financeiras estão em todos os aspectos materialmente relevantes corretamente preparadas quer os ativos sejam CCA quer sejam não CCA Sr. Doutor e agora pergunto-lhe se responde a todas as questões ou se deixe alguma coisa sim praticamente Sr. Deputado Alberto Fonseca faz favor obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados Sr. Doutor António Filipe Poracho Sr. Doutor Pedro Polido agradeço antes mais aqui a vossa presença e os vossos esclarecimentos tenho aqui algumas questões para vos colocar começava aqui por um tema que abordei esta manhã com a Deloitte a questão da venda do projeto Nata 2 que está envolvida em contornos muito estranhos estamos a falar da venda de uma carteira de crédito com valor bruto de 1.400 milhões de euros um valor líquido de 242 mil euros que foi vendido por 157 milhões de euros dos quais tínhamos em garantias de imóveis 196 milhões de euros a que acrescem e sabemos hoje de manhã mais de 100 milhões de euros de depósitos e ações portanto estamos a falar de uma venda de 157 milhões de euros de ativos que tinham como garantias reais mais de 300 milhões de euros e eu pergunto qual é o conhecimento que têm sobre este projeto qual foi o contacto que tiveram com esta operação e que comentários é que podem fazer de créditos que inicialmente conseguidos por 1.400 milhões de euros com garantias de 300 milhões de euros vendidos por 157 milhões de euros uma segunda questão que tem a ver com a venda da sucursal de Espanha que já hoje foi aqui levemente abordada em primeiro lugar perguntava se esta venda era obrigatória ou não isto é ao brigo dos compromissos assumidos pelo Estado português com a DJ Comp que era em 2014 em 2015 em 2017 portanto os vários compromissos assumidos se em algum deles implicava a venda desta sucursal e em segundo lugar portanto já é conhecido que esta venda implica em paridades na ordem dos 166 milhões de euros que aliás gerou aqui algum diferente com o fundo de resolução a nível da qual esta última dos 600 milhões de euros mas também sabemos que a venda liberta necessidades de capital e segundo cálculos que fiz estas necessidades de capitais estarão na ordem dos 146 milhões de euros ou seja estamos a falar se tudo isto for feito em simultâneo de um diferencial de apenas 20 milhões de euros isto já ignorando o valor da venda em si portanto que é um valor que ainda não é conhecido portanto já sem esse pressuposto estamos a falar de um prejuízo de 20 milhões de euros sendo que a intenção do novo banco é considerar já as imparidades dos 166 milhões de euros e a libertação de necessidades de capital ocorrerá só em 2021 portanto não terá qualquer impacto depois para as chamadas de capital ao fundo de resolução o que o novo banco alega é que está obrigado a registrar esta menosvalia ao brigo de normas contabilísticas a questão que coloco é quais são essas normas contabilísticas e se concordam que o novo banco está obrigado a registrar as menosvalias em 2020 sendo já conhecida à partida a redução das necessidades de capitais que vão ocorrer em 2021 uma terceira questão tem a ver com o seguinte nós tivemos conhecimento aqui ao brigo da vasta documentação e informação que temos na comissão de inquérito que relativamente ao projeto Viriato que decorreu em 2018 venda de carteira de imóveis a UI foi tax advisor do comprador a Incorrage e em 2018 já eram os auditores do novo banco e o que pergunto é se não houve aqui nenhum conflito de interesses ou nenhum impedimento para que tivessem esta participação a assessorar o comprador desta carteira relativamente a um tema que há pouco aqui também foi abordado o que tem a ver com as diferenças entre a avaliação que fez a PwC com base a 31 dezembro de 2014 e o exercício que fizeram com base a junho de 2015 e as divergências entre esses dois valores que foram bastante significativas só para ver se fica claro qual é a percepção com que eu fico o trabalho da PwC foi com base nas exposições registadas em balanço portanto foi ver os clientes e fez essas registrou aquilo que estava em balanço e o trabalho que vocês fizeram tinha uma metodologia diferente definiram aqueles que eram os beneficiários efetivos últimos e pediram ao novo banco toda a exposição para cada um deles e não é bem expressar mas começaram do fim para o início e construíram as exposições com essa base portanto uma metodologia diferente porventura até melhor mas não me atrevo a qualificar uma melhor do que a outra mas diferente que justifica a elevada diferença entre as duas exposições bem como o tempo de corrido passaram também seis meses e também nesses seis meses aconteceram algumas coisas e eu recordo por exemplo da liquidação para terminar Sr. Presidente recordo por exemplo da liquidação de uma operação de CDS na ongoing então um impacto brutal que também em parte justificará essas diferenças portanto para também validarem se este meu entendimento está correto e obrigado Sr. Presidente Eu peço desculpa não tenho a certeza se percebi a sua última questão mas se calhar eu vou responder às outras e depois no final bem relativamente ao Nata 2 efetivamente já se falou aqui de algumas questões eu não tenho neste momento presente quais o Nata 2 tinha acessivamente mil e duzentas operações se não me falha a memória de crédito e eu não me recordo naturalmente de todas neste momento o que eu posso referir é que o projeto Nata 2 é efetivamente como o Soutor referiu um projeto de venda de cerca de 1.2 mil milhões de euros de ativos de crédito bruto que estavam com um nível de imparidade na ordem dos 88% ou seja já havia aqui um colocar em causa dos tais colaterais ou da tal valorização dos colaterais que o Soutor referiu porque isto já dá mais do que ou seja já dá uma imparidade superior em relação ao valor dos colaterais que está a referir ou seja o valor de 1.2 mil milhões tinha uma imparidade associada de 1.056 ou seja tinha um valor líquido na ordem dos 150 milhões de euros grosso modo isto era o valor que tinha em balanço na altura da venda no momento da venda há uma se nós fôssemos considerar que a diferença da venda fosse imparidade adicional nós teríamos que incrementar imparidade em 6% em traços muito em números muito gerais ou seja se nós adicionássemos a perda o ponto que nós teríamos estimado com exatidão o valor da perda que vinha a acontecer seriam mais 6% de imparidade ou seja passaríamos de 88% de imparidade para 94% de imparidade o que obviamente no âmbito da nossa análise de crédito colocámos naturalmente em causa a valorização desses colaterais fossem eles imóveis fossem eles títulos portanto isto é um aspecto que naturalmente eu acho importante referir paralelamente como eu já referi na resposta ao seu colega esta diferença dos 6% não pode ser toda considerada como uma diferença de imparidade é uma diferença de imparidade mas também há aqui uma diferença de justo valor de mercado ou seja efetivamente estes créditos tinham colaterais reais no entanto no âmbito da análise de imparidade consideramos que estes colaterais reais que o Sr. Dr. referiu que eram na ordem dos 194 milhões de euros não falho a memória na nossa consideração estes colaterais não teriam esse valor teriam um valor inferior daí o diferencial entre o que é o valor de balanço e o que é a imparidade portanto isto repare porque o ativo líquido do Nata 2 em balanço era de 145 milhões de euros no momento da venda bastante inferior aos 300 milhões de euros de colaterais que o Sr. Dr. referiu como lhe digo não me recordo exatamente quais são os créditos naturalmente nem seria possível que assim fosse mas olhando a forma como nós fazemos o nosso trabalho a única razão que leva a isso é que nós na prática desvalorizamos estes colaterais com base na nossa análise passando à questão de Espanha repare a venda de Espanha é uma decisão de gestão mais uma vez isto tem que ficar claro porque a independência do auditor para nós é algo muito importante e muito relevante e nós não queremos em momento algum cometer nenhuma nem aqui com vossas excelências nem em momento algum no âmbito das nossas vidas normais nós somos quase que diria bastante obcecados pela questão da independência e isso leva-nos a ter procedimentos internos extremamente eu diria até maçudos inclusive para sobretudo para os sócios mas que no fundo o objetivo é garantir que nós fazemos aquilo que podemos fazer enquanto auditores neste sentido relativamente à venda de Espanha aquilo que é relevante é Espanha a venda de Espanha é uma decisão da gestão o auditor com base nessa venda com base no compromisso que posteriormente veio a ser assumido mas com base nos estudos que existiam na altura o auditor entendeu ou concluiu que a imparidade que foi reconhecida para essa sucursal estava correta repare as IFRS seguem um caminho que não é condicionado pelo registro ou pela poupança de capital que determinada transação tem ou não tem isso não existe isso é completamente são dois processos completamente paralelos o facto de haver um momento diferente para a poupança de raças de capital em relação àquilo que é o reconhecimento das imparidades em balanço não pode contaminar uma coisa uma coisa não pode contaminar a outra não poderíamos fazer a pergunta ao contrário porque é que para efeitos de raças de capital não segue aquilo que está registrado contabilisticamente relativamente a este tipo de situação portanto aquilo que nós entendemos foi com base naquela informação que existia na altura com base nos estudos que existiam na altura o valor de imparidade registado era-nos razoável não obstante de não sabermos o valor o Dr. António Ramalho já referiu que irá haver uma diferença marginal nas demonstrações financeiras em 2021 marginal pequena não sabemos exatamente qual é que é o valor não é importante neste momento mas estamos-nos a seguir com a escrever 31 de dezembro de 2020 e neste sentido aquilo que nós concluímos é que de facto tínhamos todas as evidências para registar imparidade relativamente àquela transação a norma que nós obviamente seguimos é IFRS 5 que em certa em toda a medida no fundo leva à reclassificação destes ativos e destes passivos e leva ao cálculo da sua imparidade para efeitos de apresentação em balanço portanto este é este é o aspecto eu creio que cubra parte da imparidade da norma e da libertação das necessidades de capital relativamente relativamente à questão do tax advisor e na operação viriato nós relativamente ao tax advisor e na operação viriato sempre que o facto de nós sermos auditores de uma determinada entidade não impede que nós auditemos outra entidade que tem relações em qualquer que auditemos ou que trabalhemos para outra entidade que tenha potencial relação com esta entidade no caso em concreto do tax advisor e da operação viriato nós não tínhamos de facto entendemos ao luz das normas internacionais ao luz das normas de independência que a EY tem implementado que não há qualquer tipo de problema de independência não obstante obviamente que aquilo que nós procuramos garantir internamente é que os tax advisors que participaram nesta operação do lado do comprador não têm qualquer tipo de relação com a equipa de especialistas fiscais que é envolvida no âmbito da auditoria do novo banco até porque não faria sentido que assim fosse até porque está a trabalhar para uma entidade que é uma entidade totalmente autónoma portanto temos obviamente que todas estas transações ou todas estas sim transações ou potenciais transações chamaram a atenção de inúmeros compradores alguns dos quais com quem a EY trabalha obviamente que temos mecanismos para garantir que não há qualquer questão de conflito de interesse nem de facto nem aparente que possa pôr em causa a nossa independência eu queria ter respondido às suas questões quer da venda dos imóveis de Espanha e do Tax Advisor e do Viriato eu ia lhe pedir se não se importava de repetir a questão relativamente ao Hermos porque eu não consegui entender exatamente Doutor Alberto Fonseca faz favor Obrigado Sr. Presidente sim de facto respondeu embora os valores que deu relativamente à Anatone não coincidem com os que temos do relatório da Dilect mas pronto também não é para discutir agora aquilo tinha a ver com o seguinte há pouco foi abordada a discrepância de valores da avaliação dos grandes devedores entre o exercício que a Price fez com referência a 31 de dezembro de 2014 e o exercício que vocês fizeram com referência a 30 de junho de 2015 nomeadamente foi aqui elencado um conjunto de grandes devedores e o aumento muito significativo dessa exposição a minha interpretação é que isso resulta de metodologias diferentes quer da PwC quer da UI para além de alguns factos que ocorreram nesses 6 meses e que tiveram também impacto e era se me podia confirmar isso e esclarecer por favor sim eu diria que sim eu diria que de facto resulta de uma metodologia de agregação dos devedores diferentes obviamente que no âmbito de uma auditoria e a PwC naturalmente eu creio que o meu colega o doutor José Bernardo o confirmou aqui no âmbito de uma auditoria eles naturalmente fizeram todos os procedimentos de reconciliação e validação da informação que receberam para cada um dos clientes talvez inclusive relativamente a um dos grupos económicos ele referiu que a PwC apresentava-se segregado dois grupos económicos e o nosso trabalho era apresentado individualmente portanto eu acho que perante aquilo que eu ouvi do meu colega eu acho que isto resulta de uma questão de agregação de no fundo o pressuposto que nós consideramos ser um pressuposto diferente daquele que foi considerado pela PwC o pressuposto que nós consideramos assentou-se sempre no ultimate beneficial owner todas as responsabilidades direta ou indiretamente ligados a um determinado ultimate beneficial owner daqueles devedores que estavam em análise obviamente no âmbito de um trabalho de auditoria normal essa informação pode ter sido apresentada de forma desagregada Muito obrigado Não tenho mais inscrições Tenho Agora entramos entramos agora na ronda dos três minutos em que juntarei todas as perguntas cada deputado fará em três minutos e o Sr. Doutor encerrará com as suas propostas e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Melo faz favor Muito obrigado Sr. Presidente Eu vou ser relativamente rápido mas queria só confirmar aqui das outras coisas Eu sei que já respondeu a isto várias vezes mas eu tenho mesmo que insistir nesta pergunta porque já disse que a razão pela qual foram contratados foi o processo de venda e foi a pedido do Banco de Portugal e já disse várias vezes que sendo a entidade contratada e não a entidade contratante não sabe exatamente quais as razões dessa contratação Eu gostava de lhe perguntar na sua experiência profissional se quando os homens lhe pedem um determinado serviço a primeira pergunta que faz não é a razão pela qual lhe pedem esse serviço isso só porque eu à partida tenho alguma dificuldade em acreditar que uma entidade como Ernst & Young até para perceber o tipo de trabalho que vai fazer a seguir não faz em primeiro lugar essa pergunta porque senão pode eventualmente estar a desenvolver um trabalho que não vai exatamente em conto aos objetivos da entidade que contrata e portanto gostava mais uma vez de lhe perguntar pelo menos que razões ou se em algum momento discutiram qual a razão pela qual foi contratada não exatamente a ANCM porque é que foi a entidade escolhida mas qual era o objetivo do trabalho em concreto e qual a razão para essa contratação depois queria perguntar se encontraram algum problema com os processos do diligence e se os procedimentos do novo banco eram adequados se os acharam adequados qual era a vossa opinião sobre esse processo e por fim só voltar a uma pergunta que fiz há bocado porque respondeu à minha pergunta mas se calhar tenho que ir um bocadinho mais além nessa pergunta que tem a ver com a questão dos beneficiários últimos o doutor António Filipe Brás disse-nos que todos esses processos eram feitos havendo uma avaliação prévia do departamento de compliance e havendo obviamente o obedecimento aos requisitos legais mas a pergunta que se coloca neste caso especialmente tendo em conta enfim aquilo que possam ser suspeitas sobre esse processo de venda do imobiliário independentemente dos requisitos legais não é possível garantirmos que não haja beneficiários últimos sejam partes relacionadas essa era uma coisa que eu gostava de saber porque independentemente da questão legal que obviamente é um formalismo ao qual nós temos que nos ater e eu percebo que é necessário um critério para ver uma forma de fazer uma avaliação desse conflito de interesses ou não mas como já tivemos declarações até do doutor António Ramalho sobre esse processo e sobre o facto de terem a certeza que não havia partes relacionadas portanto terem a certeza imagino que sabem quem são os beneficiários últimos nesses processos de venda eu gostava de lhe perguntar na sua opinião ou dentro daquilo que foi o desenvolvimento nesse processo na avaliação desse processo se é possível ou não termos a certeza que não há partes relacionadas aos universitários únicos muito obrigado para encerrar se o doutor faz favor por responder desculpa deixe-me tentar perceber aqui nos termos de referência como lhe digo que eu percebo a sua questão eu percebo a insistência respondo as vezes que forem necessárias necessárias o objetivo é sempre trazer algum esclarecimento na medida daquilo que eu naturalmente souber nos termos nos termos de referência da nossa análise e começamos por referir que o Banco de Portugal iniciou um processo de venda do novo banco e neste e neste contexto solicitou a Ernst & Young que os assista na análise e avaliação de um de um portfólio de crédito selecionado e no fundo isto é aquilo que eu consigo recordar relativamente a este tema não consigo posso ler posso ir revisitar os documentos tentar identificar isso todo tem que responder ao seu colega relativamente à questão das comunicações que eventualmente ocorreram com o novo banco se encontrar alguma justificação ou se encontrar alguns papéis de trabalho alguma alguma justificação que diga porque ou que nos dê maior informação porque é que fomos contratados Soutor eu naturalmente que vos damos essa informação de momento para além daquilo que tem aqui escrito Soutor não consigo recordar como ligo junho de 2015 foi quase há 6 anos portanto é só uma questão de nós revisitarmos e naturalmente respondemos à sua questão agora relativamente ao aquilo que refere das partes relacionadas da venda de todos estes processos se são ou não são vendas a partes relacionadas portanto eu já descrevi um pouco aquilo que é a nossa análise do trabalho da entidade do novo banco o trabalho compliance que é de facto uma uma pedra fundamental para a decisão de vender ou não vender e há aqui um aspecto também que é importante realçar que eu não realcei mas que eu acho que também é relevante Ernst & Young tem uma base de dados que é alimentada pela Dun & Bradstreet em que basicamente evidencia as diversas entidades de determinados grupos e nós naturalmente quando verificamos estas transações fazemos a nossa própria consulta fazemos o nosso próprio trabalho de consulta esta base de dados da Dun & Bradstreet com o objetivo de tentar perceber se existe alguma relação entre estas entidades e esta relação não existe vamos lá ver eu acho que aqui um aspecto fundamental é o banco em si antes de tomar a decisão ou faz pender a decisão de vender estes ativos ou fazer estas transações a identificação ou ter um ok ou um clearance do departamento compliance sobre se estão ou se não estão identificadas as partes relacionadas e em todas estas transações aquilo que nós verificamos de uma forma mais ou menos formal há de facto esse trabalho realizado no banco eu digo mais ou menos formal porque pode ser provido um relatório pode ser provido um documento menos formal mas essa conclusão existe da parte do banco e essa análise existe da parte do banco portanto eu diria que poderemos estar razoavelmente confortáveis dentro daquilo que são os termos de legislação em vigor que não existem ou que não estão partes relacionadas do outro lado paralelamente foram ou estão a ser para alguns casos há no fundo uma confirmação da entidade que adquire que não é uma parte relacionada com o grupo Lone Star portanto como eu lhe digo parece-me que os procedimentos são suficientemente robustos estão dentro da lei carecem de melhorias no sentido da formalização mas na substância eu diria que são suficientemente robustos para fazer face à preocupação que o Sr. Doutor colocou que é uma preocupação sua mas também é uma preocupação nossa enquanto auditores do novo banco naturalmente é uma área de foco é uma área de atenção não me respondeu sobre os processos do Diligence peço desculpa não se importa estava a dizer que não me respondeu sobre os processos do Diligence se encontraram algum tipo de irregularidade ou algum tipo de dificuldade nesses processos do Diligence enquanto no novo banco qual era a sua opinião sobre esses processos está-se a reportar ao trabalho de 2015 relativamente a isso não foi uma due diligence foi um trabalho de valorização de análise da imparidade de uma determinada carteira de crédito e a sua questão não encontramos nenhuma dificuldade tivemos toda a colaboração dos serviços quer dos serviços do Banco de Portugal quer dos serviços do novo banco e toda a informação que solicitámos foi prestada muito obrigado Dr. António Filipe Baranjo pela colaboração que deu à Comissão foi importante e cumprimento igualmente o Dr. Pedro Polido e dou por encerrada esta audição muito obrigado muito obrigado muito obrigado Obrigado.